Obrigada. É uma honra poder vir aqui representar a periferia de São Paulo. É engraçado porque não tenho dúvidas de que ele é culpado. E eu acho que o que eu vim falar aqui não é sobre a culpa dele, e nem usar métodos ou termos acadêmicos, porque foram muito bem colocados aqui antes de mim, mas eu vou usar o termo da periferia mesmo. Eu gostaria de entender, quando foi falado que a morte é o destino de todos, para nós, que viemos da periferia, somos negros, isso é um fato histórico. E é muito louco quando falam que ele não é genocida, porque eu tive o privilégio de ir para a Alemanha e para a Áustria e visitar um campo de concentração. Eu consegui ver fake news do mesmo jeito que tem aqui. Eu consegui identificar um ditador da mesma forma que aconteceu na Alemanha, e quando eu entrei dentro da câmera de gás, eu vi as mãos das pessoas, as unhas das pessoas ainda marcadas na parede, quando elas eram exterminadas. E eu penso assim, beleza, se ele não é genocida, ele é assassino, porque ele tirou a vida de todos nós, e tira a vida todo dia quando eu vou na periferia, e eu vejo, porque hoje, quando eu vou levar um cartão de alimentação que a gente ganha para poder levar para a periferia, que é 100 reais, a gente vê as pessoas agradecendo como se aquilo fosse uma barra de ouro, porque o litro de leite, o feijão, o gás aumentou. Então, se o problema dele era a economia, ele já foi um péssimo administrador, porque a economia do nosso país está uma bosta. E aí eu percebo assim, tá, ele não é genocida, então o que acontece com a população negra que é exterminada, o que acontece com os índios que foram exterminados, indígenas, o que acontece com toda essa periferia que está morrendo, morrendo e morrendo, e é exterminada cada vez mais? Porque, por exemplo, a polícia é mais truculosa do que já foi antigamente. Estamos sendo assassinados sem nem esse privilégio de que está tendo aqui. Eu acho que o Bolsonaro é um privilegiado de estar tendo um júri aqui ainda falando que ele é culpado. Nem ser tratado como culpado ele não é. Porque, por exemplo, quando uma mãe entra no mercado e rouba um miojo para alimentar a família dela, ela já é tratada como culpada. O terceiro do presidente, não. Ele ainda tem defesa, ele ainda é julgado. E as mortes que quando acontecem na periferia, que a polícia chega lá e assassina? A gente não é julgado, a gente já é condenado. Então, o que eu só queria é que ele fosse tratado principalmente como culpado, que isso ele não foi ainda. A gente ainda está aqui tentando culpabilizar uma coisa que é óbvia. Quantas mortes já se tiveram aí? São 613 mil mortes. A gente está falando de pessoas que estão sem ninguém, que perderam todo mundo. E achar um culpado para eles não vai mudar. Nada. Mas ele não é tratado como culpado. Porque ele está no lado do privilégio branco dele, elitista dele. Ele não vai ser tratado como uma pessoa negra. Ele não vai ser culpado como uma pessoa negra. E eu espero que ele seja julgado, como muitos dos ditadores nazistas não foram e vieram até para o nosso país morrer em plena aposentadoria. Então, eu espero de fato que ele seja condenado. Que, de fato, esse júri, mais que ele seja um júri fictício, ele um dia se torne verdade, de fato. E que todas essas mazelas que ele fez, que ele realmente seja condenado por isso. Culpado por genocídio? Não tenho dúvida. Culpado por espalhar fake news? Não tenho dúvida. Até hoje eu olho na periferia e vejo a periferia brigando com gente que ainda defende ele. É difícil isso. Porque existe fake news. Aí foram falados aqui, realmente, eu que sou uma artista independente, eu não consigo fazer vocês ouvirem a minha música que eu fiz contra ele falando que ele é um péssimo presidente. Eu não consigo fazer vocês ouvirem a música da Marielle Franco dizendo que ela foi assassinada. Muitos de vocês não conhecem a minha música Ventre Livre de Fato, que fala da legalização do aborto. Mas várias fake news dele chegam no seu Instagram. Várias fake news dele chegam no seu celular. E de várias pessoas. Então, é isso que eu queria entender. Eu acho que, quando se falou de Sankofa aqui, eu acho que faltou um buntu. Faltou muito um buntu nesse governo. Faltou muito olhar. Porque quando eu só sou, quando o outro é. E eu acho que isso o Bolsonaro nunca fez pela nossa população. Eu mesmo não votei nele, mas ele estava lá. Não sei justificar até hoje como ele chegou a ser o presidente desse país. Só que eu consigo ver nitidamente a periferia morrendo e passando fome. E não vou dizer para vocês que a gente não passava fome. A gente só está piorando a situação da gente. Porque a fome está em todos os lugares. Se você sair daqui agora, você vai ver que aumentou o índice de pessoas morando na situação de rua. Aumentou muito o índice. Isso é culpa de quê? De uma economia fracassada. De um presidente fracassado. De uma política fracassada. E de respostas de uma vacina que nunca chegou. Chegou, demorou para chegar. E demorou porque teve, como foi dito aqui, 80 e-mails negados. É absurdo isso. É absurdo a gente não colocar que o povo... A gente não tem esse acesso. E ele teve acesso a poder ter mudado a vida de muita gente. E morte, gente, não volta. Quem perdeu, não volta. E é isso que a gente tem que pensar. Ele é culpado. E se fosse colocar um ano por cada morte, eu acho que não só ele seria culpado, como toda a família dele. E ele deveria não mais ocupar um cargo público, nem ele e nem ninguém que é próximo a ele. Porque muitos, 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 se fosse qualquer outra pessoa negra no lugar dele, ele teria sido julgado, condenado. E por 100 anos de geração, ninguém votaria em ninguém daquela família. Eu só não entendo porque com ele é diferente. Isso é o racismo estrutural. Isso é o racismo colocado aqui. E sim, somos exterminados. Houve um genocídio. E querer maquiar isso ou dizer isso de uma outra forma não existe. A gente que é periférico, a gente que está sofrendo, a gente que não tem dinheiro para fazer compra no final do mês, sabe o quanto está difícil. E, realmente, tem muita gente que não sabe nem se vai ter lugar para viver ainda. E a gente nem tem expectativa de quando isso vai passar. Então, eu acho que condenar ele é pouco. Ele deveria pagar de uma forma verdadeira o que ele está fazendo e perder, de fato, como foi colocado aqui, os cargos e devolver aquilo que ele roubou nosso para o povo. porque ele não é o presidente, ele não merecia estar ali. E, realmente, o lixo ainda é muito para ele, porque lixo pode ser reciclável. No caso do Bolsonaro, nem isso.